Saizezo, homo e saílaro E saizezo, homo e saílaro O senador de moho vero O senador de moho vero O dhu ketu janu së jam delie O dhu ketu janu së jam delie O se éto jit chaj drali me adekie O e to jeno kdo tsunat me adekie Música Sai Zezo, o Moisai Laro Sai Zezo, o Moisai Laro O Sezna Do, Jekatu Nino O Sezna Do, Jekatu Nino O Que Do, Jau, Seyam, Jibare O Que Do, Jau, Seyam, Jibare O E Do, Jai, Jai, Jari, Me, Jibare O E Do, Jai, Jai, Jari, Me, Jibare Música Tchau, tchau 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 Tchau